Deputado Pena, eu quero dizer que nesse complexo tráfico de animais silvestres é preciso o Estado se preparar com força simbólica e tudo, porque não pode ocorrer uma notícia dessa que desestabilizou as crianças no Brasil, vão matar os passarinhos. Então, eu quero lembrar aqui, e eu queria ter falado no momento em que o deputado Ricardo Trípoli aqui não estivesse para elogiá-lo, porque eu sei que ele fica constrangido, mas no tempo em que ele foi secretário do meio ambiente do Estado de São Paulo, foi feito um grande trabalho de readaptação desses animais apreendidos. Então, acho que talvez seja necessário para o Estado do Amazonas, a partir dessa apreensão de animais, se criar um grande centro de readaptação de animais selvagens para completar um ciclo, ainda porque todos os apreendidos, seres humanos ou não, o Estado tem o dever da sua integridade física. Nós temos que ter pena dos animais tratados dessa forma, né, deputado Pena? Tenha pena.